Essa receita fica pronta em 10 minutos e combina super bem com o café da manhã ou da tarde. Então já clica no botão curtir e comenta aqui embaixo, eu amo receita fácil. Em uma frigideira vamos adicionar uma colher de sopa de manteiga. Vamos usar essa manteiga para untar essa frigideira muito bem. Unte o fundo e as laterais. Vamos espalhar por toda essa frigideira uma colher de sopa de açúcar. E em seguida vamos reservar essa frigideira aí ao lado. Agora vamos cortar uma maçã inteira no formato de rodela. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vai estar descrito aqui nos comentários passo a passo. Agora vamos retirar o centro das rodelas. Para fazer isso eu utilizei um aro bem pequeno de cortar massa. Se você não tiver esse aro não tem problema, você pode estar usando uma tampinha para fazer esse processo. Vamos passar essas rodelas de maçã para dentro da nossa frigideira que reservamos agora a pouco. Agora vamos deixar essa frigideira aí ao lado para que nós possamos fazer a outra parte. Em uma tigela adicione um ovo. Acrescente também uma pitada de sal. Adicione meia colher de chá de essência de baunilha. Em seguida vamos adicionar três colheres de sopa de açúcar. Agora vamos misturar tudo isso muito bem. Se você chegou até aqui é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Vamos adicionar 60 ml de óleo. Adicione também 150 ml de leite. Pode ser qualquer leite, leite integral, semidesnatado ou desnatado. Agora vamos misturar tudo isso muito bem. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Em seguida vamos adicionar uma xícara bem cheia de farinha de trigo. Não esqueça de passar essa farinha em uma peneira, vai fazer toda a diferença. Vamos misturar tudo isso muito bem até que se homogeneize por completo e vire uma massa. E para finalizar adicione uma colher de sopa de fermento em pó químico. Misture esse fermento muito bem até que se homogeneize por completo. Esse é o ponto ideal, uma massa lisa e homogênea. Você já pode parar de misturar. Vamos passar toda essa massa para dentro da nossa frigideira. E em seguida com o auxílio de uma colher ou uma espátula vamos espalhar essa massa muito bem por toda a nossa frigideira. Coloque uma tampa nessa frigideira e leve ao fogo bem baixo e deixe por aproximadamente 10 a 15 minutos. Para saber se o seu bolo já está assado é só você fazer o teste do palito após 10 minutos assando. Na maioria das vezes já vai estar assado e pronto, só se você deixou o seu fogo bem baixo mesmo. Aí pode ser que demore um pouquinho mais. Depois desse tempo passe o seu bolo para um prato e se você quiser que ele dê mais uma douradinha você vai colocar ele por uns 2 a 3 minutinhos do outro lado também. Após fazer esse processo a sua receita já está pronta. Você já pode passar um cafezinho e se deliciar com essa receita. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. E até a próxima receita. Tchau!